A atriz Elizabeth Savala nasceu em São Paulo, em 23 de novembro de 1954. A atriz estudou na renomada Escola de Arte Dramática da OSP, iniciando assim sua carreira como atriz de teatro. De lá pra cá, interpretou vários outros personagens, ganhou vários prêmios durante a carreira. Além de atriz, Savala também é empresária. Ele é diretora da gráfica e editora brokotá, herdada de seu pai. A atriz se casou duas vezes, em 1975, com seu primeiro namorado, o ator Marcelo Pitty, com quem teve seus quatro filhos, Thiago Pitty, Diogo e o gêmeo Ciro e Tadeu. Thiago e Diogo também são atores. Após se separar de Marcelo, Savala se casou com o produtor teatral Camílio Atila, com quem está até hoje. A atriz atualmente está com 69 anos. Seu último trabalho na TV foi em Quanto Mais Vida Melhor. em 2021.